É pra se apaixonar DJ Gleison Song Gleison Song Eu não quero lugar que você vá Eu vou estar lá Vê se o seu está Cada boca que você beija Cada cama que você deita Eu vou instalar Não é loucura da minha mente Se sente o meu toque Mesmo não estando presente Sei quando fecho os olhos Tô aí na sua frente Coração no mente Vai! Eu tô no óculos que você bebe No óculos que você vira Eu sou a sua sede O óculos que você respira, amor Em todo lugar eu tô Eu tô no óculos que você bebe Nas lojas que você vira Eu sou a sua sede O óculos que você respira, amor Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô Em qualquer lugar que você vá Eu vou estar Mesmo sem gostar Cada boca que você beija Cada cama que você deita Eu vou instalar Não é loucura da minha mente Não é loucura da minha mente Se sente o meu toque Mesmo não estando presente Se quando fecho os olhos Tô aí na sua frente Coração no óculos que você não é loucura da minha mente Coração no mente Vai! Em todo lugar eu tô É pra se apaixonar Falando de amor Tchau, tchau